Tchê, 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 moçada, essa aí é pra balançar o esqueleto, né não, meu parceiro Rune? Estou enfoqueado na viola, simbora! Silvio dos teclados e Rune da viola, ô pancadão! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Adeus meu amor, adeus minha flor! Nessa vida passa, passa assim, só não passa meu amor, que eu tenho por ti! Só não passa meu amor, que eu tenho por ti! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Adeus meu amor, adeus minha flor! E também quero mandar um abração para minha prima Valvira e seu esposo Betinho! Ô, boteco, hein! A solidão agora, pra mim não tem fim, oh meu amor, quero você pra mim! A solidão agora, pra mim não tem fim, oh meu amor, não esquece de mim! Oh meu amor, não esquece de mim! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Adeus meu amor, adeus minha flor! A solidão agora, pra mim não tem fim, oh meu amor, não esquece de mim! A solidão agora, pra mim não tem fim, oh meu amor, não esquece de mim, oh meu amor, não esquece de mim! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Ela foi embora, eu fiquei chorando, adeus meu amor, adeus minha flor! Adeus meu amor, adeus minha flor! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti